Só posso dizer que estou apaixonada com o que vi de As Five, série da Globoplay que vai acompanhar a vida das 5 protagonistas da temporada de Malhação Viva a Diferença. E por conta disso, vou fazer vídeo de todos os episódios da temporada aqui no canal. Lembrando que eles sempre vão sair às sextas-feiras, ok? A série funciona tanto pra quem já era fã de Malhação Viva a Diferença, quanto pra quem está começando a ver agora. Mesmo sem saber nada da história da novela, você consegue acompanhar tranquilamente. Dá pra entender quem são as protagonistas, o nível da amizade que elas têm, as características individuais e entender onde elas estão na vida no momento em que a série se passa. Então se o seu medo é não entender a série por não ter visto Malhação, esquece isso e só vai, porque a série é boa. E mais do que boa, ela tem a cara do Brasil. Talvez pra alguns isso pareça um problema, mas pelo contrário. Uma das qualidades de As Five é justamente se comunicar de verdade com o público brasileiro. E isso sem se voltar pra alguns dos clichês que já foram utilizados, assim, várias vezes dentro do nosso audiovisual. Ou não ter a cara dos jovens do Brasil. Pelo contrário, As Five vai mostrar pessoas de todos os tipos tendo vidas diversas e tratando de problemas sérios, só que sem parecer uma cópia de uma narrativa americana. O episódio já começa com o enterro da mãe da Tina. Faz anos que as cinco amigas não se reencontram e neste momento de dor é quando elas finalmente vão se ver. É curioso porque, se em Viva a Diferença, tudo começa com o nascimento em As Five, tudo começa com a morte. É isso, né? A vida adulta é peso. Já aviso que a partir daqui o vídeo vai ser todo com spoilers. Então, se você não assistiu nem quer saber o que aconteceu no episódio, pausa o vídeo, assiste o primeiro episódio de As Five e depois volta aqui. E eu já aviso que todos os episódios, né? Todos os vídeos, na verdade, que eu fizer da série vão ter spoilers. Ok? Então, vamos lá. Eu preciso dizer que a interpretação da Ana Ricari é maravilhosa. Ela está ali tendo todo o peso, sabe? Da morte da mãe, com quem ela tinha um relacionamento super complicado. Ao mesmo tempo que ela gerencia toda a situação do velório, tenta ser agradável com as amigas, apesar da própria mágoa que ela está sentindo. Ela é, assim, um vulcão prestes a entrar em erupção e todas as suas expressões deixam isso muito claro. Mas, ao mesmo tempo, é tudo muito contido, sabe? É realmente uma interpretação muito bonita de se ver. Neste episódio, a gente vê como cada uma das amigas está após 5 anos, né? Do último episódio de Malhação Viva a Diferença. Então, vemos a Benê tentando adquirir um apartamento com o namorado, mas a situação acaba não saindo nada como ela planejava, porque, veja só, ele é gay. A cena dele contando isso pra ela, por sinal, é incrível. Tudo acontece dentro de uma igreja e o peso de ser dentro de uma igreja não passa despercebido, sabe? É muito doloroso ver a perda da Benê, porque, assim, términos, essencialmente, eles são sofridos. E numa situação dessas, é, assim, absurdo, né? O que ela sente, a dor que ela está sentindo. Mas, ao mesmo tempo, é um começo de um novo ciclo. E aí, se torna impossível não pensar no quão proveitoso isso pode acabar sendo pra personagem, sabe? Porque a gente fica sabendo que ela e o Ei só tinham transado duas vezes em anos de relacionamento. E ela faz parte do espectro autista. Mas ela não é necessariamente assexual, mesmo que sexo não seja algo tão importante pra ela como é pras suas amigas, por exemplo. Então, vai ser interessante observar como ela vai navegar nesse período de solteirice. E como ela vai lidar com as dificuldades de estar em uma nova casa, com novas regras, novos convívios e por aí vai. Porque a Benê foi morar justamente com a Lika. E, assim, a Lika é a irresponsável das amigas. A própria rainha do privilégio branco que largou três faculdades e depende da mãe pra absolutamente tudo. E, olha, não tô aqui questionando o fato dela ainda não ter se encontrado na vida. Durante a vida, a gente se perde e se encontra várias vezes. E a sociedade devia parar de cobrar que todo mundo saiba logo cedo com o que deseja trabalhar e se estabeleça na vida, sabe? Só que a Lika não trabalha. Ela mora num apartamento gigante em São Paulo que a mãe paga. E, assim, eu posso dizer isso. Quem mora em São Paulo sabe como é caro até pra pagar um kitnet num bairro mais ou menos. Morar em um apartamento enorme num bairro de classe média alta é caríssimo. E a Lika vive de festas e de pegar mulher. Então é aquilo. Zero responsabilidade na vida. Até a própria roupa ela não lava. A Lika e a Samanta não estão mais juntas, mas elas mantêm um relacionamento de amizade apesar de ficar claro que a Lika ainda sente algo pela ex. E eu acho que vai ser interessante ver a dinâmica da Benê e da Lika vivendo juntas porque elas são completamente diferentes e apesar do início ter sido super complicado eu acredito que justamente pelas diferenças que elas têm essas diferenças gritantes entre elas uma pode acabar ajudando a outra em vários aspectos. A Ellen passou anos estudando nos Estados Unidos e voltou noiva. Mas a única coisa que parece que ela faz da vida é escrever sua dissertação. Até mesmo no enterro da mãe da Lika ela estava no computador o que assim, é bastante problemático, né? E olha que eu trabalho olhando pra tela do computador e do celular e eu sei o quão difícil é se desligar dessas máquinas mas sei também o quanto é necessário. Então achei até desrespeitoso com a amiga a forma como ela lidou com tudo, sabe? E a Ellen voltou noiva, né? Mas a gente já vê que ela conhece um cara e rola um interesse então eu fiquei me perguntando quanto tempo ela vai ficar no Brasil porque se for bastante tempo acredito que ela tem grandes chances de acabar tendo problemas no noivado e quanto maior a distância o tempo que as pessoas passam distante mais difícil se torna manter um relacionamento, né? Eu sei que existem casos que não é assim mas enfim eu acredito que pra Ellen isso pode acabar acontecendo então eu quero ver como as coisas vão se desenrolar pra personagem, sabe? Por sinal em uma festa que a Tina vai tocar e que as meninas vão, né? Um cara branco chega na Ellen e começa a falar sobre periferia e tal e nossa eu achei super pertinente porque sempre tem um branco que acha que porque via uma pessoa negra um, ele já acha que é o brother, né? o irmão e assim já chega cheio de intimidade e dois já acha que a pessoa por ser negra tem conhecimento sobre todo o sofrimento negro do mundo é da quebrada ou algo do tipo e assim, negros possuem vivências diferentes e já passou da hora das pessoas começarem a enxergar isso outra personagem que acaba tendo uma cena com o branco sem noção é a Kayla ela tem criado o filho sozinha ela trabalha de telemarketing e não tem tempo pra cuidar de si mesma há 18 meses ela não faz sexo então ela vai pra festa desesperada pra tirar o atraso e ela quase consegue sim, com o branco sem noção mas vamos esquecer isso só que ela acaba tendo que voltar pra casa nas pressas antes de ter transado com o cara é porque ela tem que voltar pra cuidar do filho eu inclusive quero ver como as coisas vão se encaminhar pra ela porque é muita responsabilidade pra uma jovem mulher sozinha mas assim, na verdade é o que muitas mulheres precisam passar então é algo bastante comum, infelizmente então é interessante que a série aborde isso e aí temos a Tina que surta no meio do velório da mãe achando que a mãe, mesmo depois de morta ela tá controlando absolutamente tudo então a Tina decide que ela não vai ser igual a mãe que não vai seguir os passos dela vai tocar, né? vai ser DJ e é isso e aí na festa que ela vai, né? ser DJ ela acaba super empolgada transa com o namorado e a gente começa a perceber que o relacionamento deles não está no melhor momento a Tina a Tina já anda dormindo, né? em outra cama e a expressão dos dois depois deles terem terminado de fazer sexo diz tudo é aquele relacionamento que visivelmente está com muitos problemas, né? então assim eu quero ver muito mais sobre isso sobre esses problemas desse casal sobre como as coisas vão ficar pra eles, né? sobre como é que eles vão enfrentar esses problemas porque assim nem falar sobre isso eles estão falando esse primeiro episódio é muito uma apresentação seja pra quem já conhece as personagens seja pra quem está chegando agora e honestamente funciona muito bem eu gostei demais e eu estou super empolgada pra o que vem por aí, sabe? eu acho que a série tem muito potencial pra crescer mais e mais e você? você gostou do primeiro episódio de As Five? inclusive elas até comentam, né? que esse nome, As Five é muito coisa de grupo de adolescente, né? que grupos de adolescentes dariam esse tipo de nome? e eu achei bem legal a conversa sobre o nome do grupo achei legal que eles trouxeram isso à tona, né? então me conta aí nos comentários o que é que você achou do episódio e até o próximo tchau!